Vem aqui, vem aqui, vou fazer carinho em você, vem, carinho, vem aqui, vem, tô te chamando, vem, vem cá, vem, vem aqui, vem, 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 vem Chico, você não deixa eu te pegar e você não vem, fica difícil, né? Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem, assim não dá, né? Assim não dá, como é que a gente vai brincar? Vem, vem cá, vem fazer um carinho, vem, vem aqui com você a cabecinha, vem, vem, vem aqui, vem aqui, vem cá, ô Chico, assim não dá? Vem, 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 vem aqui, vem, vem, tô te chamando, vem aqui, você não deixa deixa eu te pegar, assim não dá, assim não dá, assim não dá, vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem, 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 aqui, ó, então, toma, aqui, ó, a sua colherzinha, vem pegar.